Mais de 40% das reclamações recebidas pelo PROCON de São Paulo foram contra administradores de cartão de crédito. O dinheiro de plástico, como é chamado, facilita a vida dos consumidores, mas também pode se transformar numa grande dor de cabeça. O volume de papéis é só uma pista do tamanho da dor de cabeça. Por causa de um erro da operadora no pagamento do cartão de crédito de um supermercado, Adelaide ficou com uma fatura pendente de R$ 5,00 em 2005. Mas só descobriu recentemente, quando a dívida já passava de R$ 600,00. No mês passado, pediu socorro ao PROCON. Eu quero ser ressarcida pela humilhação, pelo meu nome que está no Serasa e no SPC. Coisa que eu nunca tive na minha vida e podem levantar a minha vida inteira, que eu nunca tive um problema, nem no Serasa, nem no SPC. Existem 396 milhões de cartões de crédito espalhados pelo país. O dinheiro de plástico é cada vez mais popular. Hoje, há 12% mais cartões disponíveis no mercado e ativos do que na comparação com o ano passado. Só que as reclamações dos usuários também aumentaram. No PROCON de SP, os protestos contra as operadoras de cartão de crédito lideram as queixas no setor financeiro. Só no primeiro semestre, foram registradas 1.674 reclamações, com um aumento de 52% na comparação com o ano passado. As principais reclamações são por cobranças indevidas, falhas nos contratos, lançamentos de serviços não requisitados e o envio de cartões não solicitados. Virei mestre, achei na minha caixa do correio, cartão lá. Eu ligo cancelando, às vezes vem taxa para me pagar e eu reclamo. Aí eles mandam me dar um número, qualquer coisa, a senhora liga nesse número. Aí eu fico aguardando, vem de novo, torno ligar, aí eu confirmo o número e não vem mais. Tive que provar que eu não tinha efetuado a compra. Que eu não tinha nem solicitado o cartão e muito menos feito as compras com o cartão. Há quatro anos, Eduardo briga na justiça contra um banco e uma operadora de cartões, por causa de uma dívida de 4 mil reais, que agora bate 80 mil. O empresário não nega o débito original. O processo questiona a multa e os juros embutidos, que a administradora do cartão nunca revelou exatamente quanto eram. Eu não estou conseguindo isso nem através da operadora de cartão e nem através da justiça. Mas o único objetivo meu é pagar o que eu devo. E eu estou sempre com uma faca no meu pescoço, porque o meu débito não para de crescer. Para o advogado Joaquim Palhares, especialista no setor financeiro, o consumidor não deve deixar de reclamar, embora os processos na justiça possam se prolongar por muitos anos. Ele lembra que os juros cobrados, mesmo irregulares, chegam a 300% ao ano. Além dos juros excessivos, os bancos também cobram comissão de permanência, multas e juros moratórios. O que a lei diz que é proibido. Procurada pelo Jornal da Gazeta, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviço não quis se pronunciar sobre o assunto.